Numa planície arenosa Velado pelas estrelas Icô nasceu tão formosa Do sertão e da princesa De uma capela esculturada Marco de uma pátria florescida E com cidade centenária Altar de Deus na terra erguida As margens do salgado rio deste Ceará E com ele sempre a fama da glória te exaltará Sempre terás a vitória deste mistério sem fim Contigo mora que glória quis o Senhor do bom fim Teus sobrados e casarões São no passado heranças Sangrando nos corações O futuro de esperanças Teu passado glorioso Te fez um dia capital Este estado portentoso Tornando sua história imortal As margens do salgado rio deste Ceará E com ele sempre a fama da glória te exaltará Sempre terás a vitória deste mistério sem fim Contigo mora que glória quis o Senhor do bom fim Sempre terás a vitória deste mistério sem fim Contigo mora que glória quis o Senhor do bom fim Amém 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 Obrigado.